Polícia. Bom dia, estamos hoje aqui já nesta quarta-feira véspera do feriado religioso aqui na Rua Doze com a Avenida Saudade aqui do plantão policial para as últimas informações do setor da polícia aqui em Rio Claro da região. Hoje a tarde aconteceu um julgamento, estamos no mês de outubro, mês par, é mês de julgamentos do fórum aqui de Rio Claro aí na região central e foi julgado, foi a julgamento réu o João Ricardo Marcelos, acusado de homicídio contra Rogério Aparecido Andrade vítima fatal no dia três de janeiro de dois mil e quinze a dois anos e meio atrás o crime aconteceu na Avenida dezoito próximo de um condomínio do Jardim Maria Cristina na região do Vézel oito e meia da noite a vítima foi assassinada com uma perfuração na região da cabeça o resultado do julgamento de ontem é de que o acusado foi condenado a dezenove anos por homicídio o julgamento realizado ontem terminou a tarde no fórum aí na região central do Rio Claro condenado capturado com a seis naquela região do Jardim Novo Vézel próximo de um bar foi hoje em três horas da madrugada Polícia Militar fez um patrulhamento ali próximo a esse estabelecimento comercial já que havia alguns suspeitos ilícitos naquela região segundo o boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar um dos suspeitos era procurado era foragido da justiça o S.A.S.C. vinte e sete anos servente de pedreiro que reside naquela região do Jardim Novo Vézel ele foi recolhido e retornou a cadeia pública policiais militares do Lopes e o Emerson trabalharam nessa ocorrência hoje de madrugada lá no parte do Jardim Novo Vézel encontro de cadáver apenas pra constar em boletim de ocorrência não é morte violenta é uma morte natural mas o que me chamou atenção esse fato que aconteceu na rua dezenove do bairro Consolação aqui atrás do cemitério municipal São João Batista ontem pela manhã foi que a vítima que veio a falecer uma senhora que tinha noventa anos isso mesmo noventa anos entrou em óbito mas a polícia militar foi acionada apenas para registrar a ocorrência de praxe deste fato que foi registrado como encontro de cadáver não havia nenhum sinal de violência mas nesse tipo de caso a polícia militar é acionada temos aqui dois casos isolados fatos que foram registrados um dos casos a aconteceu ontem às nove e dez da manhã no bairro pela vista a vítima foi uma mulher de quarenta e uma cidade outro fato isolado que quase terminou em tragédia também aconteceu a o bairro do cervezão fato foi registrado às vinte e uma horas e trenta minutos e a vítima foi uma jovem desempregada de dezoito anos de idade quase esses dois casos terminaram em tragédia e hoje é véspera do feriado amanhã é dia de nossa senhora aparecida é dia também das crianças e detentos estão hoje recebendo indulto a saída temporária esse final de semana principalmente as detentas que são mães e aqui um movimento muito grande agora no começo da manhã que vem em frete ao CRF que é o centro de ressocialização feminino aqui na avenida saudade mais de trinta mais de trinta detentas receberam esse benefício da saída temporária tem o prazo até a próxima terça-feira às cinco horas da tarde para retornarem ao sistema carcerário quem não retornar será considerada foragida esse benefício foi concedido apenas detentas que são mães e a movimentação continua bastante intensa hoje não só aqui em Rio Claro como também nos presídios femininos aqui da nossa região e você também pode acessar o noticiário policial do canal do Jornal Cidade YouTube basta acessar youtube.com para Jornal Cidade e fazer a sua inscrição e aí o